Genilson Nascimento O que aconteceu Você não era assim, meu bem Você mudou demais Agora vem Dizendo que não me quer mais Você se esqueceu de tudo que me falou Dizia que o seu amor Era só meu Só meu É Rodrigo Divulgações de São Paulo Eu sei que são coisas da vida Eu não vou chorar A gente ama pra valer E tem que aceitar Você não era assim, meu bem Você mudou demais Agora vem Dizendo que não me quer mais Você se esqueceu de tudo que me falou Dizia que o seu amor Era só meu Só meu Genilson Nascimento Em Ritmo de Seresta Volume 2 É paixão Genilson Nascimento Em Ritmo de Seresta Volume 2 Não é assim que a gente faz Quando se desfaz Um grande amor Não pense que a gente faz Quando se desfaz Um grande amor Não pense que chorar Dá jeito pra arrancar Do peito essa dor Sofro por alguém que não é meu Mas que já me pertenceu E fui feliz a seu lado Sofro mas não choro Por amor É demais pra mim essa dor Que amo mas sofro calado Não é assim que a gente faz Quando se desfaz Um grande amor Sofro por alguém que não é meu Não pense que chorar Dá jeito pra arrancar Do peito essa dor Sofro por alguém que não é meu Mas que já me pertenceu Sofro por alguém que não é meu E fui feliz a seu lado Sofro por alguém que não é meu E fui feliz a seu lado Sofro mas não choro Por amor É demais pra mim essa dor Que amo mas sofro calado Sofro por alguém que não é meu E fui feliz a seu lado Sofro por alguém que não é meu E fui feliz a seu lado Sofro por alguém que não é meu E fui feliz a seu lado Sofro por alguém que não é meu E fui feliz a seu lado Sofro por alguém que não é meu E fui feliz a seu lado Sofro mas não choro por amor É demais pra mim essa dor Que amo, mas sofro calado Canal Mostáltico, música com qualidade no Youtube Genilson Nascimento, em ritmo de seresta, volume 2 Ou ele ou eu, diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo, eu quero te amar Ou ele ou eu, diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo, eu quero te amar Dentro do seu coração não tem lugar pra dois Será que você não tem medo de sofrer depois? Eu não consigo entender o seu jeito de amar Amor a três eu já te falei Eu não posso aceitar Ou ele ou eu, diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo, eu quero te amar Ou ele ou eu, diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo, eu quero te amar Ou ele ou eu, diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Eu não posso dividir você Fica comigo, eu quero te amar Ou ele ou eu, diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo, eu quero te amar Quando você está Quando você está comigo, você pensa nele Quando você está com ele, se lembra de mim Como posso aceitar um coração dividido Não sei se você gosta dele ou gosta de mim Ou ele ou eu, diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo, eu quero te amar Ou ele ou eu, diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo, eu quero te amar Ou ele ou eu, diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo, eu quero te amar Ou ele ou eu, diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo, eu quero te amar Genilson Nascimento Em ritmo de seresta Volume 2 Genilson Nascimento Em ritmo de seresta Volume 2 Toda vez que eu te encontro é assim Sinto uma vontade doida em mim Eu enlouqueço Tanta coisa tenho pra lhe falar Do que sinto, mas na hora não dá Eu tenho medo Há muitos anos que eu te amo Sem você saber Faz tanto tempo que eu te quero Só você não vê Desejo você A noite te amo A noite te amo é meu sonho Viajo nessa fantasia Como é gostoso pensar em você todo dia Desculpe por te amar assim Se quer a verdade saber Se quer a verdade saber Meu jeito já te conta Tudo que eu não sei dizer Alô meu amigo Calbóis CDs De comigo Aquele abraço A noite te amo é meu sonho A noite te amo é meu sonho Viajo nessa fantasia Como é gostoso pensar em você todo dia Desculpe por te amar assim Se quer a verdade saber Meu jeito já te conta Tudo que eu não sei dizer Meu jeito já te conta Tudo que eu não sei dizer Meu jeito já te conta Tudo que eu não sei dizer Meu jeito já te conta Tudo que eu não sei dizer Gênios com o nascimento Em ritmo de seresta Volume 2 Vou embora pra bem longe Vou sumir deste lugar Já tentei ficar aqui Não posso me controlar Alguém que foi minha esposa Me deixou na solidão Hoje vive abandonada Sem cara indesprezada Anda nessa escuridão Hoje vive abandonada Sem cara indesprezada Anda nessa escuridão Tinha tudo o que queria Quando morava comigo Tinha tudo o que queria Quando morava comigo Quando morava comigo Sei que hoje andas chorando Pelas calçadas rolando Chamando por seu marido Sei que o mundo lhe ensinou Hoje sabes como é Hoje sabes como é Sei que o mundo lhe ensinou Sei que o mundo lhe ensinou Hoje sabes como é Tô vivendo Tô vivendo numa boa E você perambulando Nas portas de cabaré Tô vivendo Tô vivendo numa boa E você perambulando E você perambulando Nas portas de cabaré Tô vivendo Tô vivendo numa boa Tô vivendo numa boa E você perambulando Nas portas de cabaré Tô vivendo numa boa 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 Tô vivendo under Tô vivendo numa boa Eu fui ao garimpo e deixei a minha mulher Ela entregou o amor pra quem quiser Eu estava trabalhando, trabalhei com muita fé Arrumei muito dinheiro e mandei pra minha mulher Ela foi gastar com os homens lá no cabaré Bebo, eu bebo mesmo, eu boto é pra beber E com meus amigos eu bebo com prazer E com meus amigos eu bebo com prazer Leidiane, Leidiane, meu amor Leidiane, eu te quero, meu amor Leidiane, eu te peço pra você voltar Volte, meu bem, eu sei que eu vou te perdoar Volte, meu bem, eu sei que eu vou te perdoar Estúdio PS do meu amigo Rodrigo Mendes Gravando tudo ao vivo Bebo, meu bem, eu bebo mesmo Bebo, meu bem, eu boto é pra beber Bebo, meu bem, eu bebo com prazer E com meus amigos eu bebo com prazer Leidiane, Leidiane, meu amor Leidiane, eu te peço pra você voltar Volte, meu bem, eu sei que eu vou te perdoar Volte, meu bem, eu sei que eu vou te perdoar Volte, meu bem, eu sei que eu vou te perdoar Eh, paixão Ao vivo Na metal, eh E mexe, e mexe, e mexe, e mexe Genilson Nascimento Em ritmo de serestra Volume 2 Sou o amor passageiro Que está passando Por sua vida Sou uma saudade Que nunca mais Que nunca mais Será esquecida Se você quiser Se você quiser me ama De agora, só agora Nunca mais Nunca mais Oh, nunca mais Se você quiser me ama Se você quiser me ama Se você quiser me ama Vou E agora, só agora Nunca mais Nunca mais Nunca mais Se você quiser me ama 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 Que saudade de você Vem, benzinho, vem me ver Que saudade de você Vem, benzinho, vem me ver Que saudade de você Vem, benzinho, vem me ver É Rodrigo Divulgações de São Paulo G. Nilson Nascimento Em ritmo de seresta Volume 2 Cantamos juntos tantas vezes O aniversário deste nosso amor Hoje estou aqui sozinho Comemorando a minha dor Fomos amantes uma vida E esta data foi feliz pra mim Hoje estamos separados Mas te amo mesmo assim Parabéns, parabéns, querida Onde você estiver Parabéns por toda a vida São os votos deste seu amor Parabéns, parabéns, querida Eu não posso te esquecer Hoje é teu aniversário Que saudade de você Parabéns, 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 querida Eu não posso te esquecer Hoje é teu aniversário Que saudade de você Fomos amantes uma vida E esta data foi feliz pra mim Hoje estamos separados Mas te amo mesmo assim Parabéns, parabéns, querida Onde você estiver Parabéns, 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 querida Eu não posso te esquecer Hoje é teu aniversário Que saudade de você Alô meu amigo, me lançou o estourado de cumbica Aquele abraço